Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou o Rivaldo Machado, sou professor de Geografia aqui do SAI Digital e nós vamos continuar nossa maratona de Geografia da América hoje, não é mesmo? Então nós vamos lá para a nossa aula de número 4. O que nós já vimos nas aulas anteriores aí? Diversas características do nosso continente americano, sua divisão, um pouquinho de sua história também nós demos uma olhada, não foi mesmo? E agora o que nós vamos fazer? Última aula nós já começamos a dar uma olhada nas suas características físicas e hoje nós vamos continuar. Última aula nós tratamos de ver um pouco. Uma questão muito importante que nós temos aí que ela vai dizer respeito a essa questão do relevo, não é mesmo? E agora nós vamos para algumas outras características físicas do nosso querido continente americano. O que eu estou me referindo aí então? Agora nós vamos começar por esse nosso mapinha aí. O que é esse nosso mapinha? Então como você pode perceber aí, ele é um mapinha que vai mostrar os diferentes tipos climáticos que nós encontramos no continente europeu. Europeu não, América, pode parar com essa história, né? O que nós temos aqui então? Então tá aí ó, eu já tinha conversado com você em aulas anteriores que nós temos uma extensão norte e sul do nosso continente, que ela é uma extensão grande e significativa. E você deve lembrar de um passado recente aí, principalmente lá no teu sétimo ano, onde você tratou de ver alguns elementos climáticos, fazer um estudo da atmosfera e assim por diante. Hoje a gente vai retomar um pouco desses conceitos aí, porque é só dessa forma que você consegue fazer o que? Entender porque o continente americano, ele é um continente que ele possui formas de tipos climáticos muito variados, correto? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, o que acontece aí? Quais são os fatores que vão estar influenciando esse clima? Primeira coisa que nós encontramos aqui, que ele vai ser um fator muito importante, ele vai estar relacionado com a questão da latitude, certo? Então o que seria essa nossa latitude? Eu já chamei sua atenção, a linha do Equador tá cortando aqui ó, o norte da América do Sul. A latitude acaba acontecendo o que com ela? ela aumenta para o norte e para o sul. E a questão da temperatura, como é que funciona aí? A questão da temperatura, ela vai funcionar na razão inversa. Quanto maior for a latitude, maior a distância para o norte e para o sul, nós acabamos sendo o que? Nós acabamos sendo que menor é a temperatura. temperatura. Então teoricamente o que que nós temos? Essa região aqui é a região das mais elevadas temperaturas no continente americano. E quanto mais próximo dos polos nós nos encontramos, as temperaturas são as mais baixas, certo? Mas isso aqui não é só temperatura. Nós vamos ser aí um segundo fator de uma influência muito grande. Qual é esse segundo fator? O segundo fator está relacionado com as altitudes. Se você lembrar lá da nossa terceira aula, o que que acabava acontecendo com ela? A gente falou um pouquinho dessa questão relacionada com relevo, aula anterior aí, né? E nessa questão relacionada com relevo, o que acaba acontecendo? É que nós vamos encontrar sim. Mostrei para você, continente americano, ele tem três compartimentos de relevo, né? Tem as grandes cadeias de montanhas, as grandes cordilheiras, as planícies e os planaltos. Então o que que eu quero que você perceba aí nessa altura do campeonato é que vão existir, você me desculpe, cotas altimétricas muito variáveis. E também não esqueça você que nós acabamos sendo o que? Um outro elemento, um outro fator, melhor dizendo, que vai trazer grandes alterações ao clima, é sem sombra de dúvidas quem? É sem sombra de dúvidas altitude. Quanto maior forem as altitudes, menores serão a temperatura. Então, tem latitude de tudo que é jeito, tem altitude de tudo que é jeito. O que mais pode influenciar esse clima aí? É um outro conjunto muito importante. Esse conjunto extremamente importante, ele vai estar diretamente relacionado com aquilo que nós chamamos do quê? Das nossas famosas massas de ar. Então as massas de ar, a gente não vai poder dar uma olhadinha com mais calma aí, mas elas são as mais variáveis possíveis que estão também trazendo mudanças, trazendo essa diversidade de climas que nós encontramos aí no continente americano, certo? Só relembrando que existe uma lógica dentro dessas massas de ar. Qual é essa lógica que nós encontramos? Geralmente, se elas são massas de ar que tem origem nos oceanos, elas são úmidas. Elas jogam mais umidade. Com raríssimas exceções, isso não acontece para esses continentes. se elas têm essa região próximo aos trópicos, né? Ou até mesmo algumas regiões temperadas, elas tendem a ser massas de ar quente. Já se elas vêm próximo aos polos, elas são massas de ar fria. Podem trazer, por exemplo, frentes frias ou até mesmo estabilidade de tempo. E daí o que você percebe? Volta lá no nosso mapinha, o que é que nós encontramos? Ó, nessa parte mais inferior, ó, classificação do clima de COPE, que leva em consideração massa de ar, clima e vegetação. Uma variedade muito grande, né? Podemos perceber aqui, por exemplo, ó, norte do Brasil, a presença de um clima que é conhecido como clima equatorial. Esse clima equatorial, ele vai ser marcado pelo que? Você já sabe, temperaturas muito elevadas. Somada a essas temperaturas muito elevadas, nós encontramos também aqui, muita umidade, né? Não vou aqui ver todos os tipos climáticos e suas características, mas aqueles que mais vão chamar a nossa atenção, é possível a gente vai dar uma olhadinha aqui, é. Voltando aqui nessa região mais central da América do Sul, no norte da América do Sul, aparece um clima aí que ele é mais conhecido como o quê? Como o famoso clima tropical, também de temperaturas elevadas. Mas só que daí ele vai ser o quê? Sub-úmido. Uma estação chove demais, que é o verão. Daí nós já temos invernos um pouco mais secos aí, né? O que que nós encontramos? Invernos, presenças tanto aqui na América do Sul, no sul do Brasil, na Argentina, como nessas regiões aqui dos Estados Unidos, né? Um tipo climático que ele é conhecido basicamente como tipo climático sub-tropical. E esse tipo climático sub-tropical, ele vai ser marcado principalmente pela presença de quê? Ele vai ser marcado principalmente aí pela presença de um inverno rigoroso e de um verão rigoroso também, né? Então, essas são características de alguns tipos climáticos, né? Percebemos lá no Canadá, nessa região mais a norte, presença aí do clima frio, marcado pela temperatura baixa quase o ano inteiro. Então, é uma diversidade climática, como eu falei para você, que é uma diversidade climática muito significativa. E, por outro lado, acaba acontecendo o quê? Junto com essa diversidade climática, nós acabamos encontrando também a presença quase como consequência de uma diversidade de vegetação. Então, as vegetações são as mais variadas possíveis. Se você vai ter muita umidade somado a temperaturas elevadas, o que acaba acontecendo? Isso vai favorecer o desenvolvimento da vegetação. Então, nós percebemos, por exemplo, nessa região, mais uma vez, da América do Sul, essa gigantesca mancha verde aí, não é mesmo? Conhecida como uma floresta puvial, tropical, mais manjada que a nossa floresta amazônica, não é mesmo? O que nós vamos encontrar? Regiões com uma temperatura um pouco mais baixa e uma região com uma estação mais seca. As estepes que elas estão presentes, por exemplo, mais ao que é o sul da América do Sul, tá certo? Então, isso aí são tipos, são formações de vegetação que elas são muito interessantes. Essas regiões de mais elevada latitude, próximas regiões polares, a presença da tunga, dos líquens, de fungos, também são formações aí muito importantes que nós temos. Então, essa variedade de vegetações aí, ela é uma variedade de vegetações que ela está relacionada com o tipo climático. Se você pegar, por exemplo, regiões de maior altitude, qual é a tendência dessas regiões de maior altitude? Então, essas regiões de maior altitude, geralmente, você encontra temperaturas mais baixa, temperaturas mais baixas. Essas temperaturas mais baixas, geralmente, elas também vão tratar de levar o quê? A presença de uma formação que é tipicamente aí a formação de geleira, de alta montanha e assim vai. Então, essa diversidade, ela é uma diversidade muito grande, muito significativa. Aí, ó, também esse continente americano, ele vai ser fortemente marcado pela sua hidrografia, a presença de gigantescas bacias hidrográficas que nós temos aqui. Lá na América do Norte, por exemplo, nós acabamos sendo o quê? Bacia do Mississípia e do Mackenzie, a própria bacia do São Francisco, São bacias que chamam a atenção. Desculpe, do São Francisco não, do São Loureiros. Nessa região da América do Sul, presença da bacia amazônica, presença da bacia do Prato, bacias importantes. E, por fim, não esquecer, também nós vamos ter uma quantidade grande e significativa de aquíferos, de águas subterrâneas. Talvez o que seja mais conhecido aí é o aquífero que nós conhecemos aqui no sul da América do Sul, no Guarani, região norte, o Alterchão, é um aquífero também muito importante, como das planícies americanas. Então, são algumas características que nós encontramos aí. Deixo para você, exercícios. exercícios. Página 216. Por favor, você me faça os exercícios 1 e 2, que vão ser muito importantes para você. Como eu já falei, isso ajuda e ajuda muito a fixar o nosso conteúdo. Tudo bem? Tudo legal? Então, tá bom. Um grande abraço para você.